Fala galera, estou aqui no Dama Golf, lá da minha casa, vou almoçar aqui, minha esposa está com as crianças Dá uma relaxada né, acabou de chegar a minha comida Um entrecote com batata palha de mandioquinha, batata palha não, mandioquinha palha Risoto, grana padano, vinhozinho para acompanhar e um tradezinho do dólar que eu acabei de fazer aqui no meu iPad Está indo bem, comprei aqui perto da média de 20, na média de 200 Já tinha rompido a view app, então já vi que ela não seria resistência Almoço pago Almoço, jantar Acesso na nuvem da Amber Nessa vista maravilhosa Não tinha feito nenhum trade até então Nenhum zero, não estava sentindo apetite por nenhum movimento até agora E aí deu essa entrada bonita aqui no dólar Tá Dando 6 pontos agora no cheio Meta batida, 1500 é meta batida Mas estou acreditando na tendência, apesar de estar deixando agora um padrão possível enforcado E se traçar aqui mentalmente as paralelas desse canalzinho, está no canal Talvez seja o ponto de zerar e entrar de novo e se recuar E botar a meta do dia no bolso Vamos ver Não quero deixar o prato esfriar Vamos ver se vai O Bidiasco está na máxima, legal, está indo Está indo Dá uma arrancada, vamos ver Vamos ver se vai Se dá uma arrancada agora, se não bota no bolso O trombosto é para almoçar tranquilo Curtindo a vista, tomar o vinho Voltando Voltando Vamos ver, se não zerar agora eu vou segurar Vou esperar o pullback para dar mais uma arrancada para cima Vamos lá, vamos ver se vai Vou pedir um tricote ao ponto e um e-mail esturricado Vamos lá, deixa eu ver se eu vou manter o telefone aqui Vamos ver se vai para eu zerar Dá mais uma puxada agora Que eu já zero Isso, dá mais uma puxadinha que eu quero almoçar Depois eu procuro outra entrada Vamos ver Vamos ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Puxa Puxa Só para garantir a meta Dá mais uma puxadinha Dedo no gatilho, né O cheiro está bom Come logo antes que esfrie Vai galera Vamos Puxar essa porra Vamos tomar Essa lerdeza aí está com cara que dá uma puxada boa Será que vem mais uma barra elefante agora? Daquela de 5, 6 pontos Isso Puxa Opa Esses giftzinhos é para subir Esses padrãozinhos aí é para subir Não era para recuar não Deixa eu deixar o celular apoiado aqui Vamos lá Não apoia Não apoia Não apoia Não apoia Eu quero almoçar, caralho Bom, vou deixar rolar o trade Vou ser mão de alface não Beleza? Valeu galera Bom apetite aí para vocês Bom apetite aí Bom apetite aí Bom apetite aí Bom apetite aí